Oi gente, tudo bem com vocês? Tô clusa gente, tão bonita Se eu sou o Sá Então no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre minhas personagens Vou falar sobre a Cher Cheron Sobre Alma Sobre Maxine E é isso, espero muito que Se inscreva aqui no canal, deixa o like E vamos ao vídeo Bom gente, vamos começar a falando da Cher Lombroso Bom gente, por que eu escolhi a Cher Lombroso? Gente, porque ela é maravilhosa Eu tô falando no vídeo Foi, eu acho, o filme predileto, mas série favorita Antes da minha atualização E por que eu gosto da Cher Lombroso? Gente, porque ela é maravilhosa, rainha Tipo Só não, eu amo dela Tô falando no outro vídeo sobre ela Então se você quiser ver, vai lá Entendeu? No filme predileto, mas série favorita E... É isso Bom gente, a personagens da Cher Lombroso Como que a Cher Lombroso é o cabelo dela, essas coisas Bom gente, o cabelo da Cher Lombroso é ruivo Tipo, ruivo Tem algumas vezes que é liso, tem algumas vezes que é liso Enroado com babyliss nas pontas Tipo, ela gosta de usar batom vermelho Ela não tem medo de exagerar em seus looks, nem na maquiagem E... A Cher Lom costuma andar pelo colégio Do... Do Riverdale e o Rimbiscol Como tipo, se o colégio fosse belo Tipo assim, eu achei assim, ó Tem umas criadas, vai, ó E... E... Tipo, gente Ela vem com aquele estilo de menina Tipo, das meninas malvadas lá Que... Alô Opa, querida, tudo bom? Bom, gente Então a Cher Lombroso é tipo Essas meninas malvadas aí Também Agora vamos falar da UMA Bom, gente É uma UMA Porque a UMA, tipo, é mais madurona, entendeu? Vai, sai daqui Vai, valeu Sempre escolha, tipo Os personagens, tipo, mais inovados Ou mais, tipo Paqueira Ou mais, tipo Ou mais, tipo É... Como fala? Hip Hop Essas coisas Entendeu? Aí... Eu gosto da UMA Porque é desse jeito dela E também A Max... A Maxine Max... Eu gosto assim Mas é o Maxine Então Por que fazer Maxine? Pra quem sabe, eu falei da Maxine No No vídeo passado E Gente, eu gostei dela Ela gosta bastante de andar de skate Ela é hacker 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 E também, gente Ela é maravilhosa também Uma deusa também É isso, gente Essas são as minhas três personagens maravilhosas Tipo, a mais rainha de todas vocês Sempre, gente Maravilhosa É, gente, eu acho que é só isso Ai, gente E, tipo assim Perdeu, tipo, é mais sério Tipo, pra adolescentes Coisa Só um descendente, tipo, que é pra Bem-me Tem adolescente que gosta, tem adolescente que não gosta Porque, tipo assim Tem adolescente Que Ó, tem adolescente que, tipo, tem uns 15 anos Fazer da hora filme, tipo Descendentes, entendeu? E, tipo, é isso, gente Eu amo essas três personagens Então, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Sô, tchau Sô, tchau Sô, tchau Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer